Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Falu Ratelec, com sua equipa Pombo Mutin, a tua segura Papa Francisco no Peregrino, Sira. Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Falu Ratelec, no Comandante Pentelec, Comissário-Geral Henrique da Costa, a lo inspeção ICUS, ba equipa a tarefa Pombo Mutin, nebe colocado e a fatir Sira nebe Papa Francisco a tua visita. E a inspeção, Tenente-General Falu Ratelec, com seu membro FFDTL, no Pentelec, cumpri doutrina o seu militar, no segurança nião, no nebe la segura visita pastoral Papa Francisco no Peregrino, Sira. Desde soldado, to é a comandante Sirelete. Desde pessoal logística, to pessoal Sira operacionais. O todo tem que sentar diambua toda ainda, Sirelete. Quando sentar diambua toda, então, kita preocupa a tua lau. Preocupa a tua lau oinsa, halunusa, haludia. Sobretudo haludia. Nébe, kita bostina treinado, baidane. Kita bostina preparado, baidane. Kita bostina simul doutrina, baidane. Nébe, kita bostina, baidane. Nébe, kita bostina preparatório. Nébe, kita bostina preparatório. Nébe, kita bostina. Nébe, kita bostina. Kami bostina, baidane. O acontecimento ainda não se torna a Tastoulo. De a sua ensina, o barco está na alída. A tua erradia monta a cega, saída. A tua vida é sala. O que acontece é a minha regra, apropriada. No mínimo, a minha força, a tarefa e o terreno, a manca. A segurança. E depois relata para a minha comandante. Hierarquia, a tua hierarquia. A minha eita. Há referência para depois. Cuidado, cuidado. Atenção. Atenção. Use a botão de NB-IHA e o siluolo. Sobretudo, a capacidade subjetiva NB-IHA para resolver problemas. Sefe Estado Mayor General FFDTL, Tenente General Valora Telei, Comandante Geral PNTL e Comissário Geral, Há lo inspeção, em equipa tarefa Pombomutin, D.B. Colocado I.H. Porto Dili, Nunciatura Motayel, Aeroporto Internacional de Kulalobatu, Unidade Especiais, Fatim Altar Tastolo, Catedral no CCD, John Carlos Titus Silva, ZMN.